A visão, por exemplo, dos filmes do António Ioni, pá, é, pá, o António Ioni está a filmar a arquitetura, pá, aquilo, pá, não sei o quê. A malta ia ver e depois discutia o espaço, como é que ele usou. Os caras meteram luz nos candeeiros, pá, foi genial porque aquilo queria, e é verdade, queria espaços bestiães, pá, é, pá. Portanto, este lado, na descoberta também dessas linhas exteriores que o Sinema vai conquistando, tecnicamente, porque realmente a apropriação dos meus técnicos permite também abrir esses campos.